Olha só, vamos trazer esses números aqui, Renato? São números impressionantes, gente. Números de Hulk, 70 jogos, 62 como titular, 39 gols, 13 assistências, 105 minutos para participar de um gol, 96 passes decisivos, 146 chutes, 84 no gol, 66% na conversão de chances, 9 jogos marcando em sequência, né? Tentar 9 jogos marcando gols. Ô, Léo Gomit, você que gosta aí dessa parte do scout, dos números, todo mundo gosta, mas você gosta mais. Hulk tá voando, hein? É chovendo molhado, mas que números impressionantes. Sim, André, faz uma diferença, assim, técnica muito grande para a equipe, né? Porque ontem, em um jogo que a gente destacava, né, no comentário inicial, que vinha encontrando algumas dificuldades, né, para gerar alguma situação de maior perigo, né? Teve um lance do Zaratio, né, que acabou finalizando para fora, né? Não conseguiu converter em gol, mas aí, praticamente na primeira chance que teve, né? Bem colocado, desmarcado, né? Vale também ressaltar a leitura ali no momento do escanteio, né? A gente não tá no dia a dia, não dá para saber se foi algo ensaiado, né? Para mim, o Nathan tentou mais cabecear para o gol do que desviar para a segunda trave, enfim. Mas aí vem o posicionamento do jogador, né? Distante dos defensores, com visão completamente aberta para o cabeceio, para o gol, né? E é algo que não é incomum, né? Em vários momentos isso acontece, né? É um jogador que, tecnicamente, faz muita diferença e entra a questão, né, André, do emocional do atleta estar muito positivo, né? O jogador não tá com muita confiança, né? Então, em alguns momentos, pode não dar certo, mas tenha confiança para arriscar um lance mais individual, para arriscar um passe mais difícil, para buscar uma finalização quando talvez outro jogador tentaria um passe, né? Isso faz muita diferença, né? A parte emocional, a parte mental para o jogador. E aí vai entrar um pouco a questão do que o Gris falou há pouco sobre a diferença técnica, né? Especialmente no Campeonato Mineiro, né? O quanto... O jogador pode, como eu falei, né? Não precisa de várias chances para fazer um gol. Em uma brecha que o adversário dá, a diferença é tamanha que vai lá e guarda, né? E foi o que aconteceu ontem nos gols, né? Nos dois gols que fez. Mas o início de temporada, na verdade, que parece que não teve férias, né? Só a continuidade de 2021. Ô, Vinícius Gris, até fora de campo, né? Filho é caminho, filha, né? O Hulk está feliz da vida. O que você espera desse 2022? Você acha que pode ser um ano ainda melhor do Hulk, que terminou como artilheiro das competições em 2021? Foi o grande destaque do Atlético. Podemos esperar um ano tão bom quanto? Acho que sim, André. Talvez até melhor, né? Claro que é muito difícil, né? Você conseguir repetir o que fez na última temporada, até porque o Hulk não foi só o individual na última temporada, né? Ele teve o individual e teve o coletivo também. Você conseguir casar isso tudo como se casou no ano passado é muito difícil. Mas, tecnicamente, é um jogador que tem capacidade para repetir o desempenho, né? E vai mostrando isso já nesse início de temporada. É claro que a gente precisa relativizar a questão da diferença mesmo que há hoje no Campeonato Mineiro, né? Para que o Hulk possa exercer esses números. No jogo de ontem, especificamente, acho que nem fez um grande jogo, assim. Se a gente for tirar aí os dois gols, é claro que é muito, né? Não estou dizendo que não vale muito esses dois gols que ele fez. Mas se tirar ele, não teve uma participação tão efetiva, tão grande assim no jogo, criando outras oportunidades e tudo mais. Mas, ainda assim, é um jogador que precisa de muito pouco para decidir, né? O Hulk perde muito pouca chance. É um cara que, quando a bola chega para ele ali na frente do gol, seja pelo alto, seja por baixo, ainda tem essa característica, né? Jogador que faz gol de maneiras muito diversas. A capacidade de fazer gol de cabeça, consegue com o pé direito, com o pé esquerdo, dentro da área, fora da área, de bola parada, de pênalti. Então, é um jogador que tem uma capacidade, um repertório muito grande e que começa a temporada mostrando que pode, sim, repetir os números do ano passado. É curioso que no ano passado ele teve números muito bons, mas ele demorou para engrenar, né? O Hulk, no ano passado, ele engrenou mesmo lá para... Inclusive, ele igualou o número de gols do Campeonato Mineiro do ano passado, em quatro rodadas, sendo que ele não jogou todas. Pois é, então assim, ano passado ele foi engatar mesmo a sequência de se tornar o jogador mais importante do Atlético e tudo mais, lá para abrir o Maio. Sim. Então, esse ano ele já começa um ano tendo o seu lugar ali encontrado dentro desse time, dentro desse elenco e, ao que tudo indica, com a mesma capacidade física do ano passado. Olha o Gomi, gol de cabeça, gol de perna esquerda, gol de perna direita, bola parada, pênalti e dá passe também, a gente viu nos números e também dá assistência. Pois é, André. O Gris falou que no ano passado, retornando ao Brasil, jogando pela primeira vez no Brasil, o começo dele no Vitória foram, assim, não dá nem para contabilizar na carreira praticamente. Até a sétima rodada do ano passado, ele tinha uma assistência logo na estreia contra o Uberlândia e havia feito um gol de pênalti contra o Coimbra. Sim. Depois só voltou a marcar mais adiante contra o Tom Benzzi já na fase semifinal. E aí teve aquela questão de começar uma dúvida de onde ele jogaria, se jogaria aberto pelo lado, porque ele jogou aberto pelo lado no início, mas aí depois daquele jogo contra o Atlético e tal, o Atlético ganhou. O Cuca até falou na coletiva que no dia anterior havia tido uma conversa com ele, de definir onde ele se sentia mais à vontade para jogar e aí entraram num consenso ali ou os dois acreditaram que seria melhor jogar mais por dentro, não pela beirada. E aí foi quando começou a engrenar. O primeiro jogo em que ele conseguiu fazer um gol e ainda contribuir com assistência foi contra o América de Cali, dia 27 de abril. Foi o jogo talvez que ele teve o maior protagonismo com relação à temporada como um todo, naquele início ali. Lembrando que a temporada do ano passado começou em março por conta do calendário de 2020 que só terminou em 2021 devido à pandemia. Mas assim, como o Gris falou, parece que está indo na esteira de 2021 e aí a possibilidade de ter essa continuidade, de continuar com esses números tão positivos, ela é maior.